O sábio conquista a cidade dos valentes e derruba a fortaleza em que eles confiam. Cada um confia numa coisa que pode cair, esse é o problema, quando você confia numa coisa que não é Deus, qualquer um pode derrubar, se alguém te levanta também pode te derrubar, se alguém abriu caminho pra você pra alguma coisa, também pode fechar, se alguém te abriu uma porta ele também pode fechar, mas quando Deus abre a porta ninguém pode fechar. Ninguém pode, se Deus te promover, você está promovido, ninguém pode te derrubar, se Deus for com você, ninguém pode ser contra você. Então o sábio, quem é o sábio? Aquele que teme a Deus. Por ele temer a Deus, ele não vai temer mais nada, então ele vai conquistar a cidade dos valentes. Ele é sábio, ele teme a Deus. E tem os outros que são até muito valentes, mas ele vai lá e ele consegue derrubar. Porque esses estão confiando em alguma coisa que não é Deus. E a nossa fonte de segurança, a nossa fonte de vida é Deus. A nossa fonte de segurança Obrigado.